Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo, eu vou explicar um pouquinho aqui, vou passar a minha experiência com a Open English para você saber se a Open English vale a pena nesse ano de 2024 que eu gravo esse vídeo. Então, nesse vídeo aqui, é um resumo do que você precisa saber aqui sobre a Open English, que muita gente não sabe, até mesmo pessoas que fazem o curso da Open English, já assinaram a plataforma, não sabem, tá? Sobre a Open English. Então, vamos lá. Público. Esse meu vídeo aqui é para você que está iniciante, que está pensando aí em aprender inglês através de forma online, através de um curso de inglês online, para você intermediário que está precisando aí continuar o seu inglês, praticar todas as skills necessárias para você ter o inglês fluente, para trabalhar, para conseguir aquela vaga de emprego, para você fazer uma viagem de uma forma confortável, para você também que está pensando aí, de repente, fazer um intercâmbio, você vai descobrir aqui através desse vídeo que através do curso de inglês online da Open English, você pode economizar muito dinheiro, fazer uma imersão no inglês da sua casa, tá? Ou de qualquer lugar que você deseje, apenas com internet e o seu computador. Você vai aprender... Esse vídeo aqui também é para você que é avançado, que deseja praticar a conversação para manter o seu inglês. Aqui na Open English as aulas em grupo são 24 horas por dia, 7 dias por semana, com professores nativos americanos e as aulas... Também tem as aulas particulares com você e o professor, todos eles sempre nativos, tá bom? Então você pode fazer aula a qualquer horário do dia ou da noite para você praticar o seu inglês e você manter a sua fluência. E também esse vídeo é para você que tem filhos e para o seu filho, para a sua filha até 14 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Open English Junior para ver se vale a pena. A Open English Junior antigamente era um pouquinho complicada, não era de fácil uso, mas a equipe da Open English entrou em contato aqui comigo, me falou muito sobre a plataforma, sobre todas as mudanças e ficaram... É a mudança, ficou bem legal. A plataforma da Open English Junior ficou bem intuitiva, então vale muito a pena você pensar aí em assinar a Open English Junior para o seu filho, tá bom? Então vamos começar o vídeo aqui. Esse aqui é o resumão, vou mostrar todos os segredos aqui dentro da plataforma, para você ter certeza se vale a pena assinar ou não a Open English. Fala pessoal, tudo bom? Voltando aqui ao vídeo, eu vou falar ponto a ponto, primeiramente eu vou falar dos segredos aqui da Open English, que muita gente não sabe, depois eu vou dar uma volta geral aqui na plataforma para você tirar todas as suas dúvidas antes de assinar a Open English. Lembrando pessoal, na descrição desse vídeo, já vou falar aqui de cara, logo no início, tem o melhor cupom de desconto para você conseguir assinar a Open English, pagando o melhor preço, conquistando o maior pacote de aulas particulares nessa assinatura sua de um ano. Então você preencha a fichinha, clica no link, preencha a fichinha, a equipe da Open English vai entrar em contato com você e você tem a certeza a qualquer tempo, este é o melhor cupom de desconto para você conseguir assinar a Open English da melhor forma possível, tá? A equipe da Open English liberou esse cupom aqui para mim, por eu fazer esse review, então vale muito a pena aí você entrar em contato com eles através do link, preencher a fichinha e só aguardar o contato, tá bom? Qualquer coisa, se demorar um pouco o contato, só deixar aqui nos comentários, Marcelo, demorou o contato que eu aciono eles aqui para entrar em contato com vocês, tá bom? Então pessoal, vamos lá o vídeo, primeiro eu vou pelos segredos, isso aqui é a plataforma tradicional da Open English, então a gente começa aqui, objetivos do nível, aulas ao vivo, unidades de gramática e as partes práticas, tá? Aqui é uma gamificação, conforme você vai fazendo os exercícios, você vai subindo aqui na gamificação, Então, essa classificação aqui é por semana, então tem uma brincadeirazinha aqui que você vai conquistando níveis e disputando aqui com as outras pessoas que estão estudando também. Então descendo aqui, a gente tem as aulas ao vivo, tá? Primeiramente aqui as aulas particulares, aqui ó, gramática intermediária parte 3, Então, ó, reserve sua próxima aula em 13 minutos, então, ou seja, quando eu terminar esse tempo aqui, vai aparecer o botãozinho para eu apertar e me inscrever para a próxima aula. Aqui é o conteúdo da coleção, eu posso escolher aqui qual assunto eu quero que essa aula, que esse professor particular, eu e ele, a gente converse ou estude, ó, Eu quero fazer uma revisão do nível 6 com ele, então ele vai fazer essa revisão comigo. Eu quero aqui, ó, fazer sobre, falar sobre, fazer uma revisão sobre o passado, o tempo passado em inglês. Então, o professor já sabe disso, a gente vai ter uma aula sobre isso. Ou, se quiser, eu não preencho nada, aqui, tem uma opção, quer ver? Ou não preencho nada, quando a gente clica no botão aqui, aparece tema livre, e eu posso conversar com o professor particular de uma forma livre sobre um assunto aleatório. Por exemplo, eu posso falar sobre o dia de hoje, tá? Pessoal, aulas em grupo, também. Tem uns segredinhos aqui que também muita gente não sabe. Todos os dias, tem dois temas, tá? Pra aula em grupo. Então, aqui, ó, é... Aula de gramática, tá? Sobre esse assunto aqui. E outra aula de conversação casual sobre esse tema aqui. Going to the grocery store, tá? Então, é muito importante citar também. Muita gente me pergunta, Marcelo, mas eu sou iniciante, a plataforma tá toda em inglês. Pessoal, pra você que é iniciante, você vai fazer um teste de nivelamento. Então, se a plataforma identificar que você é iniciante, então, automaticamente, toda a sua plataforma vai ser adaptada pra alguém iniciante. Então, e todos os professores vão saber que você é iniciante, e vão adequar as aulas pra você iniciante, tá? Então, isso vale tudo pra você intermediário, pra você avançado, pra você fluente, que quer só praticar o inglês. Então, a plataforma, pelo teste de nivelamento, identifica isso, e vai adaptar a plataforma a você, tá bom? Então, antes de seguir aqui nos exercícios de gramática, eu vou passar aqui, muito importante, é um detalhe aqui da plataforma que muita gente não sabe, é isso aqui, ó. É preparatório pra exames de proficiência. Então, pra você que quer estudar fora, pra você que vai, deseja se aplicar aí pra uma prova, uma certificação internacional pra estudar em alguma universidade na Europa, ou nos Estados Unidos, ou Canadá, ou mesmo em outros lugares, como Austrália, Nova Zelândia, é... tem um teste aqui da Open English, totalmente de graça, totalmente incluso na sua mensalidade, pra você fazer, ó. É... então, ó... Bem-vindo a Open English pro teste de preparação. Isso aqui é um teste, é uma... é um... um teste pré... pré-prova, pré-certificação pra você fazer nos testes aqui. É uma simulação da sua prova de IELTS, ou TOEFL, e você vai testando aqui qual o seu nível, tá? Como é que você tá, se você tá bacana ou não. Então, no final aqui, ele dá uma classificação pra você. E você pode praticar todas as... as habilidades do inglês. Pessoal, uma outra coisa muito legal aqui que muita gente não sabe, é aqui você vê em Progresso, aí tem Meu Progresso. Então, aqui informa o nível que você tá, ó, do nível 1 até nível 8. Eu tô no nível 5, eu fiz 36% do nível 5. Então, vem aqui, legal, ó... Minhas atividades totais. 27 aulas ao vivo, 17 unidades, 13 horas e meia de prática, 13 aulas particulares. Então, você vê aqui que 20, 25 aulas particulares na assinatura de um ano, são bastante aulas. Às vezes, você não consegue fazer todas as aulas particulares, porque também tem as aulas ao vivo, em grupo. Então, é muita aula pra você praticar muita coisa. Então, aqui embaixo, ó, vem os certificados, tá? Esse é meu certificado. É... você pode baixar seu certificado, você pode compartilhar seu certificado. É... eu tô nível 4, ó, resultado do meu nível. A nota do meu nível 4, 81%. Então, tem algumas outras coisinhas aqui. Aí, importante citar também, a qualquer momento aqui da plataforma, você tem o dicionário, tá? Você digita alguma palavra aqui, tipo, é... vamos lá, é... pen. Procurar. Ó, pen. Aí, aqui, você escuta, ó. Aí, tem aqui o significado em inglês. É um ver... É... Né? É aqui, verbo. Aqui, a tradução, ó. Caneta. Exemplos, já, onde você aplica, ó. To put, run, once, pen, through, something, ó. Passar a caneta em algo. Então, tem essas coisinhas aqui. Ferramenta de escrita, você pode escrever aqui, é... Deixa eu dar... Vamos ver, eu corrigi. Ó, tudo certinho. Então, guia gramatical, adjetivos, por exemplo, adjetivos, ó. Explica o que é adjetivo, tal, tal, tal. Formas de usar. Uso, I like short novels, né? Então, tem tudo aqui. Tem o tradutor também. Ó, today. Traduzir hoje. Então, isso aqui tá sempre à sua mão. Além disso, você pode entrar também em contato com o professor. Nos exercícios, ó. Quer ver? Ó, e cada exercício, você tem assim... Fale com o professor. É... Tire dúvida com o professor. E, além disso, tem inteligência artificial aqui também. Que você pode sanar suas dúvidas aqui. Ó, deixa eu ver. Ó, beleza. Ó, vamos manter a conversa. Estou de acordo. Então, permitindo os acessos. Então, ó. Praticar juntos. Ó. Ó. Que legal, pessoal. Aqui tá falando, ó. Ok, let's... Aqui tá dizendo que a gente vai ter uma conversação prática. Então, eu posso escolher um dos tópicos aqui. Que eu vou conversar com a inteligência artificial. É... Sobre algum tópico. Vamos escolher aqui... É... De férias. Vamos ver. Ó, vamos ver. Então, ó... Tá perguntando aqui, né? O que você gosta de fazer nos feriados. É... Explore. Ó. Então, pessoal, lembrando... Isso aqui tá adaptado pro meu nível, tá? O meu nível ali, se não me engano, é o 5. Então, eu sou um intermediário pra avançado. Então, se você for um iniciante, isso aqui vai estar adaptado pra você, tá? Então, isso aqui é uma forma bem legal. Você pode citar aqui também, ó. Clicar aqui. E falar inglês. Então, a inteligência artificial vai entender. Isso aqui é muito legal. Isso aqui foi introduzido agora, nesse ano de 2024. Essa ferramenta que muita gente acaba não usando. E é muito importante você usar, tá? Então, agora eu vou fazer alguns exercícios aqui pra você entender como funciona a plataforma da Open English. E se vale a pena pra você assinar ou não, tá? O que estamos fazendo hoje, Sarah? Estamos fazendo um fruto de fruto de fruto. Great. Primeiro, vamos pegar alguns frutos. Estes frutos são frutos, não? Não, não são frutos de fruto. Como essas frutos? Eles parecem frutos. Isso é a receita para a sua família famosa, não é? Sim, é. Como eu vou pegar alguns frutos? Claro. Obrigado. Nós precisamos de frutos, também. Os frutos são mais perto da minha família, não é? Sim, eles são. Você tem os frutos, não é? Sim, eu tenho eles aqui. Primeiro, vamos colocar os frutos em um bowl. Depois, vamos colocar os frutos, os frutos, os frutos e os frutos, e misturamos. Vamos colocar os frutos para 30 minutos, não é? Sim, vamos fazer. Isso vai ser fantástico. O que nós estamos fazendo hoje, Sarah? Nós estamos fazendo um fruto de frutos. Great. Primeiro, vamos pegar alguns frutos. Remember, you can ask questions in many different ways. This is a large amount of fruit, isn't it? This isn't a sweet pie, is it? We should stir the ingredients, shouldn't we? We shouldn't eat the pie yet, should we? You like peach pie, don't you? We've put sugar in the pie, haven't we? We need to bring a dessert, right? Zach and Sarah are making a fruit pie. He asks, These fruits are fresh, aren't they? Sarah says that they aren't fresh, but they found fresh apples. Zach asks if they're going to make her mom's famous pie. They get the ingredients. Zach asks, You have the spices, right? Sarah says that she has the spices. First, they put the fruit in the bowl. Then, they add sugar, eggs, and spices, and they stir it. Last, they need to put the pie in the oven for 30 minutes. Sarah says, This is going to be fantastic. Zach and Sarah are making a fruit pie. He asks, These fruits are fresh, aren't they? Sarah says that they aren't fresh, but they found fresh apples. Zach asks if they're going to make her mom's famous pie. They get the ingredients. They get the ingredients. Zach asks, You have the spices, right? Sarah says that she has the spices. First, they put the fruit in the bowl. Then, they add sugar, eggs, and spices, and they stir it. Last, they need to put the pie in the oven for 30 minutes. Sarah says, This is going to be fantastic. Zach and Sarah are making a fruit pie. He asks, These fruits are fresh. Zach and Sarah are making a fruit pie. He asks, These fruits are fresh, aren't they? Sarah says that they aren't fresh, but they found fresh apples. Zach asks if they're going to make her mom's famous pie. They get the ingredients. Zach asks, You have the spices, right? Sarah says that she has the spices. First, they put the fruit in the bowl. Then, they add sugar, eggs, and spices, and they stir it. Last, they need to put the pie in the oven for 30 minutes. Sarah says, This is going to be fantastic. You can answer a question and ask a new question. A friend asks, This is the correct recipe, right? You say, Yes, it is. Why don't we make it? A friend asks, We should stir the fruit and sugar together, shouldn't we? You say, Yes, we should. How about we mix them in this bowl? A friend asks, You've been to that cafe, haven't you? You say, Yes, I have. Let's go there this afternoon. A friend asks, You like peach pie, don't you? You say, No, I don't. Let's get an apple pie. Read these pieces of the conversation. Try to answer the question. What words do Zach and Sarah use to ask and answer questions? These fruits are fresh, aren't they? No, they aren't fresh enough. How about those apples? These fruits are fresh, aren't they? No, they aren't fresh enough. How about those apples? Pessoal, agora eu vou aqui na parte dos exercícios, vídeos interativos. É bem interessante aqui. Ó. Vamos ver aqui. É um dos exercícios que eu mais gosto aqui, que é mais interessante. Você fica informado. Deixa eu pausar aqui. Você pode treinar várias habilidades ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente assiste o vídeo. Depois aprende com as palavras. Depois a gente pratica a fala, tá? A pronúncia. Então, nessa tartaruga aqui, você pode fazer o vídeo passar mais devagar. O vídeo, o áudio em inglês. O subtitle, né? É em inglês também. Esqueci a palavra em português. E também aparece... Então, aparece aqui em inglês e aparece também em português, tá? É um dos mais completos. Gosto muito. Isso aqui te ajuda bastante. Então, vamos lá. Vou botar o vídeo aqui. Não vou falar mais. E vou deixar a gente fazer o exercício aqui como se você estivesse fazendo aqui na plataforma da Open English. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Enclos police, out of a car behind her. And Mrs. Thatcher, out onto the doorstep. No 4th of May, Margaret Thatcher was elected prime minister, with a commons majority of 43 seats. On arrival at Downing Street, she made one of the most memorable, if not universally well-received speeches of her prime ministerial career. It's the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10. And I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. So, pessoal, aqui assistimos o vídeo. Plain clothes, police out of a car behind you. A gente pode a qualquer momento no vídeo, tipo assim, que palavra é essa aqui? Plain clothes. Plain clothes. Aparece, ó. A pronúncia aqui pra gente clicar, ó. Plain clothes. Plain clothes. Plain clothes. Aí aparece aqui a separação silábica dela, né? Aí a tradução, apaisana. E aqui, ó, um exemplo dessa palavra em inglês usada aqui numa frase. Ó. Vamos lá? Plain clothes. Plain clothes. Policy a right to the chief. Ou seja, o policial apaisana prendeu o ladrão, né? Plain clothes. Plain clothes. Plain clothes. Então, essa palavra eu nem conhecia, pessoal. Se eu sou intermediário, eu não conhecia. Plain clothes. Plain clothes. Então, ao eu clicar, a gente tem essa aula aqui sobre essa palavra e ela fica salva aqui pra gente revê-la, tá? Então, continuamos. Mrs. Thatcher. Out. Ont. Ont, ó. O que que é isso? Onto. Onto. Ó. Sobre. Em. Para. Um exemplo aqui, ó. Vamos à pronúncia. Onto. É aqui, ó. The bikers leaped onto their motorcycles. Então, é... Os motociclistas subiram em suas motos, né? Leaped onto their motorcycles, né? Subiram em suas motocicletas. Então, essa palavra aqui, automaticamente, já fica salva aqui na próxima etapa do exercício. Onto. On the fourth of May, Margaret Thatcher was elected prime minister, with a commons majority of 43 seats. On arriving at Downing Street... Ó, Downing. 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 Essa não apareceu, não sei porquê, mas vamos. She made one of the most memorable... Ó, well received. Well received. A próprio exercício, pessoal, já sublinha umas palavras aqui, que muita gente não conhece. Então, para ajudar a gente a clicar ali, ó. Well, ó. Vamos para a pronúncia. Well received. Well received. Então, aparece a separação silábica aqui dela. Bem recebido, né? Um adjetivo bem recebido. E o exemplo, ó. Her last album is well received by fans, tá? O seu último álbum foi bem recebido pelos fãs. Isso aqui, automaticamente, já salva aqui para a próxima etapa do exercício. Então, pessoal, vamos pular aqui para a próxima etapa. Deixa eu só mostrar aqui quando clica a tartaruga. Olha que interessante. Então, perceberam que vai mais devagar, né? Então, passou uma parte aqui que você quer assistir mais devagar, clica na tartaruga. Vai falar essa frase totalmente, de uma forma bem mais devagar e pausa o vídeo, tá? Então, pessoal, agora vamos para a próxima etapa. Ó, aprendendo com as palavras. Aqui são todas as palavras, aqui são as palavras selecionadas. Então, vamos lá. Então, eles falaram a palavra, a gente tem que escrever aqui, ó. Acertei, ó. Ó, well received. Vamos lá. Well received. Vamos ver se eu acertei. Então, aqui você já está praticando a escrita, né? Ou listening. Então, ó. Beleza. Acertei as duas palavras que eu estava em dúvida. E essa última etapa aqui, fale as palavras. Então, a plataforma aqui vai me cobrar isso. Out of a car behind her. Ó. Hunt you. Ah, não. Ah, essa parte aqui, pessoal. Eu tenho que falar a frase inteira, se eu não me engano. Quer ver? Vamos lá. Plane close policy out of a car behind her. Acertei, ó. Então, deu 100%. Acertei a pronúncia correta. Lembrando, cada... Você vai ter o exercício de acordo com o seu nível. Ele é adaptado ao seu nível. Se você é iniciante, vai ser um exercício para iniciante. Se você é intermediário, para intermediário. Se você é avançado, para avançado. Tá bom? Então, sempre é importante citar isso. Então, essa frase aqui é onde eu cliquei nessa palavra onto. Então, eu tenho que repetir essa palavra. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. É de Mr. Thatcher out onto the doorstep. Ó, perfeito. Acertei 100% também. Tudo verdinho. Beleza. Então, aqui, ó. Ó, essa outra palavra aqui que eu cliquei na frase, ó. She made the one the most memorable, if not universally well received speech. Ó, acertei também. 100%. Quer dizer, tô legal. Tô legal aqui, ó. Fui classificado o nível A+. Aqui, cita de novo as frases. A minha classificação de pronúncia nessas frases. Beleza. Perfeito. Terminamos o exercício. Vamos lá. Ó. Já ganhei pontinho aqui, ó. Lembra do jogo, ó. Fui pra 23. Ganhei os pontinhos aqui. Beleza. Então, pessoal. A plataforma funciona assim. Tem notícias também. Aqui são textos. Quer ver? Ó. Dia 14 de maio, o dia que eu gravo esse exercício aqui. Vou mostrar esse exercício aqui. Vou dar um corte aqui no vídeo e já volto. Pessoal, voltando aqui, vamos a esse outro exercício aqui da plataforma Open English. Lembrando, link na descrição pro melhor cupom de desconto pra você assinar a plataforma com o melhor pacote de aulas particulares, com o melhor preço. Clica no link, preenche sua fichinha, a equipe da Open English vai entrar em contato com você. Vai ter o maior prazer de me atender, de oferecer o melhor, a melhor situação possível pra você assinar a plataforma, ficar feliz e aprender inglês de verdade. Então, vamos lá o exercício. Isso aqui são três textos. É, vamos lá. Ó. O texto. Então, é falando sobre aqui o Havaí. Então, o nome, ó. Idkaiu, que é um evento, né? Idkaiu. Aikau, acho que é isso. A gente pode clicar na palavra. Ó, vamos lá. Essa palavra aqui, ó. Ó, oi, za, re, uou, ó. Ó, vamos lá. Aparece a pronúncia, ó. Renowned. Renowned. Então, aparece a tradução, ó. Renomado. E a pronúncia dessa palavra em inglês, ó. Peraí. Renowned. Renowned. Então, você vai lendo o texto. É um textozinho curto. E depois você tem uma interpretação aqui do texto. Então, essa aqui você está estudando a interpretação de texto. Então, é muito legal. São quatro perguntinhas sobre esse texto. Depois você passa para o próximo texto. São... Cada exercício desse aqui tem três textos para você interpretar. Então, são quatro perguntas de cada texto. Doze perguntinhas. Então, isso é você fazendo também. Esse exercício aqui, você está contribuindo para o seu aprendizado de inglês. Para que seja mais rápido. Então, essa parte aqui de notícias, tá? É... Pessoal, um segredo aqui, muita gente não sabe também, ó. Tem o inglês instrumental. Então, eu escolhi aqui, ó. Finanças, business e sales. Então, é... Tem uns temas aqui para você aprender expressões recorrentes na sua área de atuação. Se você for médico, você pode escolher medicina. Se você é um contador, que é bem comum, que ele aprende inglês, tem a parte de contabilidade também, tá? Dentista, tem a parte de odonto, da medicina. Então, ó. É... Vamos ver isso aqui, ó. É... Níveis de integração econômica. A gente clica aqui, ó. Então, aqui o pessoal tá ensinando pra gente vocabulário sobre níveis de integração econômica. Então, ó. Listen to the vocabulary words and learning their definition. Então, eu tô falando assim, escute o vocabulário, as palavras desse vocabulário e aprenda com elas, né? Aí, aqui a palavra, a expressão é essa, ó. Vantagem comparativa, né? Comparative advantage. Comparative advantage. E aqui explica o que é isso. Então, next. Ó. Economic development. Desenvolvimento econômico. Então, aqui explica. Ó. E aqui a gente clica aqui e vai ler esse texto em inglês, né? Economic development is the capacity that a country has to generate wealth. It refers to the increase in the number of goods and services within a country. Produced in a given time. Então, pessoal, perceberam que vai aparecer na partezinha azul aqui, né? De acordo com a voz, com a voz aqui da ferramenta. Muito legal pra você aprender o vocabulário aí da sua área. Então, a gente vai fazendo aqui. Então, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, isso aqui é um outro exercício aqui de inglês instrumental que você ganha de bônus aqui ao assinar o Open English. Então, pessoal, esse vídeo aqui já ficou muito longo. Eu tenho outros vídeos aí explicando tudo. Então, eu tenho vídeo, inclusive, aí mostrando como funciona uma aula ao vivo, em grupo, em particular. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, se já lhe ajudou de alguma forma. Já agradeço aqui por deixar um comentário, compartilhar. E eu vou ficando por aqui. E agradeço aí por você ter chegado até o final desse vídeo, ter assistido. Fico muito feliz em compartilhar essa minha experiência com o Open English, tá bom? Fique com Deus. E qualquer coisa, é só perguntar nos comentários, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.